Saudade, presente, simplesmente foste-te embora Pensei que seja eterna, mas essa eternidade durou apenas umas horas Não recebo nenhuma mensagem, tua palavra é zero A companhia continua a ser nula e não é isso que eu quero Fizeste-me parar, fizeste-me acreditar que podia ser diferente Eu acabei por esperar, acabei por ficar adormente Deixei-me ir nesse sonho acordado, nem tudo é um mar de rosas Tentei-te mostrar o meu lado, mas tu és demasiado orgulhosa Interessa-me o presente, o passado já vai além Imagina, posso dizer, como o coração pertence a alguém Dei com orgulho, não tenho vergonha disso, porque sei Que no fundo ainda sei distinguir um smile de um tá-se bem A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá Eu achava que bastava ser feliz e dar a mão Até me aperceber, ela quer que não tinha disposição Momentos de afeto e união Agora só enxergo quando apela uma recordação Andava à volta como um peão e não parava Queimava neurônios enquanto fumava Pensava e matava o tempo Até que me apercebo Não adianta correr se é para correr contra a corrente Mas nem tudo era tão mau como parecia O nosso íntimo secreto só tinha um acesso Senósia, se é tu dizias Eu era causa de alegria E as sorrias quando chegava ao fim do dia querida A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá Mas não chama para lá A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá Mas não chama para lá Sinto o presente e o passado e vejo que nada mudou Pensar que podíamos ser só nós e não se realizou O que é que te passou? Disseste não dá, tentaste seguir em frente Tentaste tirar do teu corpo aquilo que não sai da tua mente Claramente, és gata de sete vidas Sou o leão de nove e se chove É porque o sol se esconde no brilho dos teus olhos Não quero que chores, isso até me comove Juntos na história tiramos a prova dos nove Será que pensas o mesmo que eu? Será que sentes saudade? O meu sonho será só meu agora nesta realidade Banalidade, não é casualidade Discussões divergem entre diferentes mentalidades A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá Mas não chama para lá A noite chama, eu embalizando e vou à cama Dá-me a chama, mas não chama para lá Mas não chama para lá Dá-me a chama, 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 mas não chama para lá